Oi pessoal, aqui é a Márcia, fui organizadora do TEDxSTM e participei de outros aí no meio do caminho. Hoje eu e o Geraldo recebemos o pessoal aqui para um workshop que foi super bacana, a gente trocou bastante experiência, contou bastante história, riu bastante. E a gente selecionou para vocês algumas ideias que surgiram aqui, que não são coisas que a gente decidiu, mas são coisas que a gente vai praticar. E essas ideias estão nos vídeos que a gente vai postar para vocês. Uma delas, e que a gente está se comprometendo diretamente a fazer, é criar um e-mail marketing que vai ser mandado para a nossa lista, que vai ter como conteúdo algum vídeo a ser publicado na semana, o calendário de eventos que vão acontecer, e mais alguma informação sobre TEDx e sobre TEDx, que se você, organizer, quiser, você copia e compartilha com a sua lista de e-mails de participantes, de inscritos, ou com a sua lista de e-mails pessoal. Acho que isso pode ajudar a gente a fazer com que o pessoal do Brasil compreenda melhor o que é o TED e o que é o TEDx. Valeu! É isso aí!